Eu sou o Bruno, vou fazer o evento do Open 15.4 35 libras 35 libras 45 libras da barra 35 libras 35 libras HF1 aqui Tá certo? Sim Cadê aqui? Então aqui 7 centímetros e meio Do pulso até lá 3 libras Isso Beleza Vamos lá? É lá que começa, sono É lá que começa 3 lá 3 2 1 Valendo Foi Foi 6 agora 1 1 2 2 2 3 3 4 6 9 1 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 5 2 6 6 5 6 6 6 7 7 6 7 8 7 8 8 7 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 13 12 12 13 14 14 15 14 15 15 15 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 4 e 50. Vamos lá. 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 10 segundos.